Fala sobre economia, as expectativas de inflação, novos indicadores que vêm sendo divulgados. Sami Dana, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Sami, bem-vindo mais uma vez. Qual indicador foi divulgado agora? São boas ou más notícias, hein, Sami? Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia a todos. Olha, dois indicadores saíram agora pela FGV. O primeiro, a gente vai mostrar aqui já no gráfico, é o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, mais conhecido como IGP-DI. Ele desacelerou, o que é uma boa notícia, e registrou 0,41% de abril contra uma variação de 2,37%. Então, perdeu fôlego, isto é bom. Em março, vale dizer que ele estava bem maior, fevereiro também, e no ano ele acumula uma alta de 6,44%. Já no segundo gráfico, a gente pode perceber que é o acumulado de 12 meses. Eu gosto de olhar esse acumulado de 12 meses, porque dá uma visão mais amortecida dos dados. Ele acumulou 13,53%, o que mostra um alívio também, se a gente comparar com os anteriores. Para você ter uma ideia, Tiago, abril do ano passado, o mesmo índice acumulava 36%. Então, veja só a diferença. Segundo a FGV, a desaceleração dos preços do diesel e da gasolina, além das quedas nos preços da soja, 8% caiu, do milho caiu 9%, e do minério de ferro, que caiu 3,9%, foram fundamentais para esse alívio. Outra coisa que a gente olha quando fala de inflação é o índice de difusão de preços. Ou seja, de todos os itens pesquisados, quantos subiram? Mês passado, 79% dos itens tinham subido. Este mês, 77%. Então, uma boa notícia, a gente mostra um espalhamento um pouco menor. Agora, IGP, eu já falei várias vezes, toda a família do IGP, IGPM, IGPDI e outros, não serve para aluguéis. Não é o índice adequado. A FGV, inclusive, fez um índice para isso, que é o que eu vou mostrar agora. Chama IVAR. IVAR. O IVAR pega os preços dos aluguéis nas principais cidades e faz uma média para o Brasil. Vamos dar uma olhada no IVAR? Praticamente estável. Os aluguéis tinham subido 0,81 em março, subiram agora 0,82 em abril. Então, se você tem um contato de aluguel, o IVAR é muito mais próximo à realidade. E, para acabar, eu queria chamar a atenção do IVAR no acumulado de 12 meses. 12 meses, os aluguéis subiram 8,2%. Então, veja. O IGPM, 13 e pouco. O IGP, 13 e pouco. E o aluguel, 8,2%. Então, esse é a base real dos preços que subiram. Agora, a notícia ruim ficar por conta desse acumulado em 12 meses ser o maior da série histórica, que começou não faz muito tempo, em janeiro de 2019. Então, você vê preços dos aluguéis subindo. Também era esperado, à medida que a pandemia vai dando mais fôlego, as pessoas vão retomando, principalmente, aluguéis comerciais. Então, aqui o índice, a gente vê que no mês passado acumulava 6,2% e agora, em 12 meses, 8,2%. Mas é bom sempre continuar renegociando, né? A lei de oferta e demanda é sempre mandatória. Aqui é só um parâmetro. Agora, IGPM, nem pensar. Perfeito. Bom, estaremos te acompanhando na programação da João Empanço também. Valeu. Sem dúvida. Obrigado. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Até já.